Nick J, touch fire Como o que eu produzo com PC, um desse jeito Pra fazer o meu trap e juntar o meu dinheiro Uh, 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 uh É ser de bosta, não aguenta nem roda o Chrome Imagina os projetos com 15 plugins na conta É difícil de manter um conteúdo decente Porque quando eu edito um vídeo, tela azul já aparece Ele suca minha RAM, pega minha CPU Se o PC trava de novo, vou enviar ele no clube Quer saber? Eu tenho que dar valor O quanto tempo que esse PC de merda aguentou Tô nem tanto como ele ainda não estudiu É sério que travou no meio da música? É por esse sofrimento que eu passo Quando eu mais preciso dele, ele me deixa no foco Como deu pra ver, eu passo por esse sofrimento todo santo dia Sei bem que eu vou fazer uma música É a mesma história que se repete toda vez Eu tenho uma ideia ótima Começo o projeto Faço uma melodia super incrível Começo a hypar em cima do beat Até que um momento A minha tela fica preta E eu não consigo usar Bicho não me dá um PC decente Senão eu vou jogar o que eu tenho na parede Como até? Eu produzo com PC Um desse jeito Para fazer o meu trap e juntar o meu dinheiro É só eu abrir a câmera que o mouse já trava Eu cancelo essa bosta de PC Mas sem grana pra comprar um novo, eu vou ter que sofrer Tô pedindo do fundo do coração Pra ver se alguém consegue me tirar dessa situação E tá precária, tá chata E eu já não aguento mais Já perdi toda a paciência quando eu só queria pós Tá, eu sei que eu já repeti isso várias vezes, mas só mais uma não faz mal Bicha, a humida é um PC decente Senão eu vou jogar o que eu tenho na parede Como que eu produzo com PC um desse jeito Pra fazer o meu trap e juntar o meu dinheiro Bicha, a humida é um PC decente Senão eu vou jogar o que eu tenho na parede Como que eu produzo com PC um desse jeito Pra fazer o meu trap e juntar o meu dinheiro